E o Rony foi conferir como é que tá a preparação nessa reta final de ensaios da quadrilha junina Explosão Estrela. Vamos acompanhar aí no BT então? Festa colorida, animada e muito esperada, principalmente pra quem mora no Nordeste Brasileiro. Imagino que já saibam de que festa que eu tô falando. É isso mesmo, eu tô falando da festa de São João. Neste período o coração aquece, igual as fogueiras que dão vida às festas juninas. Mas antes disso tudo começar, um grande preparo. São meses de trabalho duro, árduo e cansativo, mas muito gratificante. Os brincantes deste grupo, por exemplo, estão desde janeiro preparando um grandioso espetáculo, que este ano homenageia a sanfoneira Sebastiana, natural do município de São Raimundo Nonato e considerada Patrimônio Viva do Piauí. A gente decidiu trazer uma coisa diferente pro São João, né? Uma outra camada de mulheres sanfoneiras. Uma camada que não é vista, né? As mulheres elas não estão incluídas no cenário da música como grandes sanfoneiras. E a gente tem aqui no estado uma das maiores sanfoneiras, sim, de inspiração que eu conheço, que é a Sebastiana. Essa ideia surgiu quando eu estive presente em São Raimundo Nonato, em um arraial. E aí esse arraial fez uma menção em homenagem a ela. A partir daí eu passei a pesquisar a vida dela e a entender. Eu vi que ela tinha participado de alguns programas de TV, já tinham sido feitas algumas reportagens. Hoje ela é considerada patrimônio vivo do estado do Piauí, com a lei que já existe aqui no nosso estado. E aí eu fui entendendo e eu fui buscando outras mulheres que também tinham a mesma história. E eu vi que isso seguia um padrão, que as mulheres passavam pelos mesmos desafios, que buscavam as mesmas coisas. Então o tema traz isso. É a junção de todas essas histórias em uma única história, que é a história da nossa protagonista. Aqui nesta casa acontece parte da magia do espetáculo. Nesse primeiro espaço, por exemplo, durante o dia funciona uma gráfica. Já à noite, o espaço vira uma espécie de ateliê. Caminhando mais um pouco, nós chegamos ao, digamos, coração do local. Como vocês podem ver, em cima da mesa várias pedras brilhantes, que dão vida aos figurinos juninos. Agora, por exemplo, são nove da noite. E se engana quem acha que tem pouca gente trabalhando. A verdade é que os demais componentes estão agora ensaiando, porque quando chega a reta final, tudo fica mais intenso. E os trabalhos entram pela madrugada. Andando mais um pouquinho, chegamos para conferir um outro trabalho da Junina, o ensaio, que assim como os trabalhos de bordado, entram pela madrugada. Isso porque durante o dia, muita gente trabalha e estuda. Apesar dessa correria, todo mundo está bem animado pelo São João. E com essa temática tão representativa, os ânimos ficam ainda mais aflorados. A preparação já iniciou desde o início do ano, com o início dos ensaios, com a finalização de toda a projeção de espetáculo, de criação de temática, de elaboração de música. Então, é um trabalho que se inicia bem antes. E quando chega mais próximo do período Junina, a gente dá uma intensificada para que a gente consiga concluir todo o trabalho. Só o amor pelo movimento Junino é que faz com que a gente não desista, né? Porque nós estamos aqui ensaiando todos os dias, fazendo toda essa preparação, né? Sendo que nós também temos uma vida fora disso aqui. Então, há um encaixe da nossa vida, da nossa rotina, com a participação do grupo. Então, assim, é só o amor mesmo por fazer parte, por fazer essa doação. Olha só, e dançar quadrilha é para quem de fato ama. Inclusive, aqui tem gente que começou desde pequena. Vou conversar agora com a Brenda. A Brenda, ela iniciou no mundo junino desde muito pequenininha. Brenda, você já está com muito tempo aqui, dança quadrilha. Como é para você viver mais um ano de São João? Qual é o sentimento de estar podendo carregar mais uma vez essa particularidade de ser esposa no Estrelar? Então, é muito emocionante, importante ver que a quadrilha está entrando em quadro há mais um ano, está se preparando para mais um ano de história. A Estrelar já tem mais de 10 anos e eu desde muito pequena, desde os 3 anos de idade, estou nesse mundo junino e na Estrelar desde que foi fundada. Então, acompanhar desde sempre, por mais que jovem, ainda se mexe muito de emoção, saber que a gente está aí pronto para entregar mais um ano belíssimo para o pessoal que gosta da gente. Mas a emoção não é só para quem já tem história no grupo, não. O Felipe, por exemplo, acabou de chegar e já chegou com uma irresponsabilidade imensa. Uma não, duas. Além de rei, acompanhando a atual melhor rainha junina do Brasil, se tornou assistente coreográfico e, junto com a equipe, tem o trabalho de deixar tudo prontinho para a grande estreia. Eu fico muito feliz e honrado, porque é de um bairro de onde eu saí, de onde eu vi, da periferia. E, dado essa explosão de Estrelar, também é uma forma de agradecimento, porque eu sempre quis fazer parte pela energia, pelo grupo, pelas pessoas que eu já conheço. Então, já me sinto em casa, eu estou muito feliz e honrado. E depois de muito trabalho, noites em claro e aquela tensão, chegou a hora de mostrar para o público o resultado de todo esse esforço. E depois de muito trabalho, noites em casa, eu estou muito feliz e 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 eu estou muito feliz.